olá meus amigos do canal palpite do dia vamos para os palpites deste sábado 28 de dezembro de 2019 vamos ter neste sábado 19 palpites com probabilidade de gols e duas opções de aposta média por jogo se você não é inscrito clique no botão lado abaixo para se inscrever postamos vídeos todos os dias com os melhores palpites e deixe seu like e vamos para os palpites o jogo mais de um gol e meio ou casa probabilidade 2 a 0 casa vamos para o jogo 2 menos de três gol e meio ou casa probabilidade 2 a 0 casa vamos para o jogo 3 mais de dois gol e meio ou casa probabilidade 3 a 1 casa vamos para o jogo 4 mais de um gol e meio ou casa empate anula probabilidade 2 a 1 casa vamos para o jogo 5 mais de um gol e meio ou ambas as equipes marcam probabilidade 1 a 1 vamos para o jogo 6 mais de um gol e meio ou casa mais de um gol e meio ou casa empate anula probabilidade 2 a 1 casa vamos para o jogo 7 mais de um gol e meio ou casa probabilidade 2 a 0 casa mais de um gol e meio ou ambas as equipes marcam probabilidade 2 a 2 vamos para o jogo 9 mais de um gol e meio ou5 ou casa empate anula mais de um gol e meio ou casa mais de um gol e meio ou casa empate anula probabilidade 3 a 1 casa vamos para o jogo 10 mais de um gol e meio ou fora probabilidade 2 a 1 fora Vamos para o jogo 11 Mais de dois gols e meio Ou fora, empate anula Probabilidade 3x1 fora Vamos para o jogo 12 Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 2x0 casa Vamos para o jogo 13 Mais de um gol e meio Ou casa, empate anula Probabilidade 2x1 casa Vamos para o jogo 14 Mais de um gol e meio Ou fora, empate anula Probabilidade 2x1 fora Vamos para o jogo 15 Mais de um gol e meio Ou casa, empate anula Probabilidade 2x1 casa Vamos para o jogo 16 Mais de dois gols e meio Ou casa, empate anula Ou casa com handicap asiático Menos um Probabilidade 3x1 casa Vamos para o jogo 17 Mais de dois gols e meio Ou casa Probabilidade 2x1 casa Vamos para o jogo 18 Mais de dois gols e meio Mais de dois gols e meio Ou casa Probabilidade 3x1 casa Vamos para o jogo 19 Mais de dois gols e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 2x2 Fiquem agora com os bilhetes Prontos Darro Vamos para o jogo 19 E aí Vamos para o jogo 19 A CIDADE NO BRASIL E tenha sempre os melhores palpites assim que os vídeos forem postados Compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu like Obrigado amigos, sorte pra nós